Fala galera, beleza? Seja bem-vindo, é mais um vídeo meu e dessa vez pessoas, estou aqui de volta com mais um episódio depois de três semanas da nossa série de Mundo Antigo. E mano, pra quem não assistiu o último episódio, o link vai estar na descrição e também tá passando um carizinho aí do lado. No último episódio a gente não fez muita coisa não, foi só um episódio introdutório explicando como que a série ia funcionar, mas neste episódio o meu parceiro, esse tem. Então, a gente vai estar construindo aqui uma torre barra casa aqui nesse exato lugar onde eu estou, que vai estar servindo como minha casa. E mano, no último episódio eu tava, aliás no último episódio não, nem off aqui, eu falei com vocês no último episódio que eu ia dar uma mineradinha e eu consegui achar alguns minérios, não foi muita coisa. Consegui achar uns quatro packs de ferro, foi mais ou menos isso. Quatro packs de ferro, quatro diamantezinhos, apesar de ter mais lá embaixo, só que eu preferi não pegar pra mim, pegar só quando eu tiver com a picareta encantada, pra render mais, né? E é isso aí, o que vocês estão vendo aí eu peguei. E também antes de começar o episódio eu deixei aqui esses ferros, esses ferros não, esses stones aqui assando, pra mim tá fazendo o material do, da torre medieval. E também tem aquela plantaçãozinha ali, só pra mim não morrer de fome, tá ligado? Mas é isso aí, fora isso eu não modifiquei muita coisa não, não joguei muito nesse mapa não. E mano, eu tenho uma pergunta também muito importante pra fazer pra vocês, que eu preciso mesmo que vocês deixem aí no comentário. Vocês preferem que eu jogue essa série com shaders, que no caso é essa daqui, ou sem shaders, beleza? Então, deixa aí nos comentários e é nóis. Bom, já vou tá pegando essas stones aqui, pra mim já tá fazendo aqui os materiais que eu vou precisar. Eu vou precisar daquela pedra de tijolos, no caso tijolos de pedra, né? Não sei quanto, eu acho que eu vou precisar muito, então vou fazer de tudo aqui. Vai tudo, vai tudo embora. Demorou, beleza. Deu um pack e 48, se precisar mais, eu já vou deixando mais assando aqui. Deixar mais dois packs de pedra assando, só pra eu garantir. Beleza, mano, agora eu vou ter que tá tirando essas coisas daqui. Vou fazer o lugar aqui, pro cameraman ficar. Beleza, galera, já tô aqui, prontinho pra começar. E é isso aí, véi. Lá vai. Beleza, galera, já tô aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL